Música Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, estou começando mais um vídeo para vocês hoje E aí Murilão, Murilão veio de longe né, para ajudar nós no churrascão, hoje o churrasco é diferente mano, abre aí Murilão, joga todas essas legumes aqui em uma sacola que eu vou levar para os caras Vou falar para ele aqui mano, churrasco hoje é por minha conta Ah, os caras vão entender o que está rolando Ah, os caras vão ficar brabo hein Será? Ah vai Tem uma carninha entendeu, mas esconde a carne Esconde a carne que eu coloco aqui dentro Cebola, cebola roxa Vou colocar aqui na sacola só aqui ó Ah, hoje é só picanha Picanha de vegano Coloca o fermento, deixa eu levar lá para eles lá E aí mulher, vocês estão com fome ou não? Com certeza Mano, comprei várias picanhas Mano, deixa eu te fazer uma pergunta Hã Pode faltar mulher, pode faltar pinga, mas não pode faltar dry rub Dry rub? Você comprou? Mano, olha as picanhas de hoje Não, não, não Não, não, não Não, eu quero que você abra a sacola e olha Eu quero te mudar de sinal Tem, 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 jura, juro por Deus, então abre aí, picanha de, picanha de vegano hoje, você vai, para, para, picanha de vegano, ah não, pimentão não, picanha de vegano, não, é eu que estou fazendo, nossa, miada, isso aqui quem já me viu, estou lavando, você vai, você vai, você vai comer um churrasco hoje, hein, picanha de vegano, você lembra, né, Renan, beterraba, você lembra, né, pedido igual, acredito, tinha que eu achar, eu, aqui, 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 eu, aqui, ó, você lembra, né, você lembra, né, não, vou pedir, não, 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 pede não, hoje churrasco, churrasco diferente, churrasco de sopa, vocês vão comer um churrasco de vegano hoje, mano, maravilhoso, uma sopa, japonês gosta, né, o que? Chama, chama, churrasco, não, moleque, já ficou puto, já, né, já, já, já ficaram putaço, já, mano, quem que vai em churrasco de legumes, velho, ah, vai ficar bom, hein, não, não, não vai ficar ruim, eu quero ver a monecada depois falar que ficou ruim, ah, mas não vai mesmo, fica uma delícia, mas eles vão falar, mano, ficou bom, mas eu prefiro carne, Tem certeza O Murilão Lava esses orgulhos aqui Vai ajudar nós hoje no churrasco Enquanto isso Você já vai se encerrando tudo aí Vai lavando E eu vou acender a churrasqueira, beleza? Acender a churrasqueira aqui Mano, churrasco Vegano, só legumes Vai Que vai ficar bom Não vai ficar ruim, mas também Deixa eu falar Eu nem sei se você tá gravando, mas acho que é suado De vegano Que? Picanha de vegano Isso aqui é as carnes? Ah, isso aí é as carnes de hoje Isso aqui é alcatra Não tinha uma picanha lá não? Isso aqui é picanha Olha aqui, costelinha Fraldinha na mostarda Ai meu Deus Já vi que o churrasco hoje vai ser de corno mesmo Fraldinha Fraldinha Não, não vai ficar ruim Ué Mas não é perigoso não? É Perigoso, perigoso Perigoso Porque eu falava pra você O cara Ô Murilão Você aqui é um cara que gosta de churrasco O cara que fez essa churrasqueira aqui É vegano Não é? Qual vai ser o que? Carvalho normal É, de madeira, né? Ah tá É vegetal É igual carvão É igual carvão É igual carvão É uma coisa Mercado, eu vou acender a churrasqueira E acompanha a cara dos meus amigos na hora que eu chegar com o prato lá Mano Vai todo mundo me xingar Mas não dá nada não, mano Vambora pro vídeo Não, não, peraí Ó a cara de desânimo do Léo Desentendido Primeiro Não, primeiro Ele vai pegar o... Ô Léo, primeiro Conta pra gente O que que é isso? Jogou da rame Pegou Passou na batata Passou na batata Não Batata Isso aí você sabe que é batata Isso aqui é o que, Léo? Manjericão É mesmo, é mesmo É, o manjericão Tá bom Tá murcho, viado É assim mesmo É, o manjericão tá murcho Isso aqui é o que? A rabanete Que? É rabanete É só gosto de picanha Isso aqui Isso aqui Como é o nome disso aqui? A boba Isso aqui Isso aqui A broba Não, não, você vai ler Não, sem ler Tá bom É, então, e isso aqui? A broba cabochá Não, isso aí é só Isso aí, isso aí Isso aí Então morde aí Vai morder, vai morder Isso Ah, isso aí eu com ele Isso aí pidei Isso aí é linguiça Sai fora Vamos ver com os leguminhos Aqui O que a gente vai fazer? Vai jogar aqui dentro A broba A brobinha Potato Ó, tá ingress Viver a ringela Ó, vai colocar bastante azeite Um azeitinho O azeite vai lá no fogo também Porque senão resseca muito e não fica legal Não vai ter tempo de cozinhar Tem que cozinhar Senão o agar vai achar ruim Mas vai todo mundo gostar Você vai ver Um azeitinho Chimichurri Não dó não, hein? Eu tenho certeza Eu tenho certeza, Murilão Que nesse vídeo tem muito Muito cara que assiste o vídeo Só por causa do churrasco Nesse vídeo Não vai dar água na boca Vai Mas porém no final O cara vai se arrepender Eu tenho certeza que vai se arrepender E vai fazer Depois vai comentar aí embaixo Aqui no vídeo Ó, a boquinha Eu fiz e ficou uma delícia Você vai ver Não tô falando pra você fazer churrasco Só disso aqui, ó Porque, ó Também tem carne Mas, né não? Não Ó, dá uma diferenciada, né? Tem que dar uma diferenciada Uma alimentação mais saudável Galera vai gostar E depois que colocou Temperou Já tinha lavado as mãos aqui, ó Mistura Vai ficar bem Salada, Jaimim Salada? Churrasco Churrasco vegano Nossa, deve ser vegano Deve ser sim Eu vou falar pra você Não Não dá aquela água na boca Assim, né, Murilão? Mas que não é ruim Certeza que a galera vegana Deve estar agora assim, ó Não, não Sim A galera vegana De certeza É da hora Olha Sente cheiro Sente cheiro Não, não É muito bom E semana passada Eu fiz uma brincadeira Falei que quem fez Essa churrasqueira aqui É vegano Não gosta de churrasco Hoje eu retiro O que eu disse Porque, ó Churrasco vegano Que a gente tá fazendo aqui E, ó Ó o chiadão Ó o chiadão Tem que ir um pouquinho De ladinho Assim, ó É, não dá Não dá um chiadão Um chiadão bonito Que nem carne, não Mas Não, mas a gente A gente vai tacar a carne lá Vai chiar, vai chiar E, ó Vai colocando Com calma Não pode ter pressa Não, tem que cozinhar Ó Ó o chiadão Tá chiando Tá chiando Vou ajudar você aqui Murilão Aqui, ó Sim Batatas Deixa um espacinho pra carne Ou vamos fazer só Legumes Não, deixa Só legumes Faz só legumes Só legumes É Aí Depois que a gente assar tudo Nós não Vai jogar carne A galera vai pedir iFood, hein Será? Acho que vai, hein Acho que os moleques Não vai querer churrasco De verdura, não, hein Verdura, legumes Fazer um molinho pra galera Vamos fazer um molinho, hein Será que tá cheio ainda Os legumes A molecada vai ficar Estressada hoje Que não tem carne Só legumes E amanhã Todo mundo é correndo No parque ainda, hein Estamos de dieta Dieta do Moquinha Dieta aí, ó Aí um churrasco Pra molecada A dieta Pra pro Renato Pro Léo Pro Léo Que tá começando a dieta Eu quero ver daqui a pouco Que é a reação dos meninos Vamos experimentar isso aqui Vai ser engraçado, viu Essa é a hora Que os amigos Ficam bravos, hein Que tá esperando Mais de uma hora Pra comer cebola Beterraba Rabanete Quiabo Berinjela Não, você vai comer Um churrasco Diferente hoje Mano, eu esperei Todo esse tempo Pra comer Não O Renato já tá Mas você quer que eu falo Que você tá equivocado Mano Porque vai ficar muito bom Mano, eu tá aqui galera Uma hora e meia esperando Uma hora e meia Queimar lá de Goiânia Pra comer dos legumes Vem lá de Goiânia, Edu Você veio lá de Goiânia Aqui pra comer Você tá dizendo Pra comer legumes Tá verdade Eu Você tá virando vegano Não, não tô não Olha que coisa mais linda Aqui, aqui Que que é isso Pode jogar aí Vem cá, Renato Vem cá, Renato Vem cá Vem cá, cimentar Vem cá Não, é assim mesmo Cenoura No cru mesmo No cru No cru Não passa nem um temperozinho em cima Já tá tudo temperado Com azeite Corre, é assim que faz Pega um pedacinho E manda pra dentro Mas a picanha é melhor Mas a picanha é melhor É bom É bom, é bom E aí, cara, vai O negócio Na cabeça do cara É carne Na boca Como é, mãe? E aí Tudo desapontado Olha lá Olha lá Isso aqui sim Torte de frango Sai daí, rapaz Renato, Renato Vem cá, Renato Vai, Renato Tá todo mundo com fome Tá atacando mesmo Tá ligando? Frango Moreno Bacon Mete a faca nesse bacon aí Vai, Renato Vai, vai Batata Batata é menos pior Pega a cebola Você imagina Quem come mais salada e coisa Mais gordinho Essa linguiça É uma cenoura Linguiça? Linguiça Linguiça Linguiça? Linguiça Cenoura e coelho Você percebeu que os gordinhos Comem mais saladas Coisa E sufar mal É bacon Cebola Mas eu me dava na boca É porque A hora que começa o churrasco Esse é bom Esse aí é bom Esse aí é muito bom Esse aí é abóbora Esse aí é a broba Hum, delícia Esse queijinho Churrasco pra quê? Olha, essa cebola Cebola, cebola Acabotei a dois reais Delícia Rapaz, eu comprei Eu comprei uma abóbora Sabe por quanto? Dois reais e cinquenta É livre Daqui pra frente É só churrasco assim agora Barato Tá quebrado ou o quê? Eu sou meio quebrado Quero experimentar a batata Uma batatinha A batata não é Não, e aí, e aí Eu quero saber se tava aprovado Eu gostei Assim, não é? Acabou de liberar uma vaga De morador aqui pra casa nova É que faz Vai baixo aqui, viu? Vai aqui? Vai pegar mais coisa Pode ir amanhã Só não pode fazer churrasco vegano, hein? É Churrasco vegano e você tá expulso imediatamente Aí, molecada Não fica triste não Olha o que que tá saindo aqui, ó Esse é mais pro título, né? É, é mais pro título Só pra falar com as dente Já fez diferente E olha aqui da barba Aí, ó Filho, aqui, ó Não, mas é gostoso Não, é ruim Bom ou não é? E aí, Jairminho? Só tô vendo que você mastigando Batata doce É bom? Batata doce, né? Ah, não, batata não Batata doce, você lembra? Batata doce é gostoso Você lembra nos sítios? Fazer batata doce Fazer uma fogueira Assar uma batata Batata doce Faz uma batata doce, Boga? É mesmo Vou fazer um churrasco de batata doce Mas que daí descia, viu? Cenourinha É bom, sabe pra quê? Agri, pra tosse Passar raiva Olha o celona Olha o celona Vou pra agri, bom pra tosse Olha lá, meu, tô vendo Ó, todo mundo tá falando mal Mas todo mundo tá mastigando Esquece Tá vendo? Olha lá Vocês estão falando mal Mas vocês estão mastigando É tipo no meio da guerra Você come o que você tem, né? Não, era só um aperitivo Olha, olha Ou a carne de verdade Não vai sair Como é que você falou? Muito é Mas se não tiver Também não ligo Não ligo Molecado A gente vai fazer a carne ali A intenção era essa, mano Deixar todo mundo puto, mano Mas é saudável, mano Faça na casa de vocês Só que não esqueçam De comprar carne também Mas senão vocês vão arrumar Pra cabeça de vocês Oi, meu, que talvez você vai montar Isso aí é o churrasco fit É o que que é? Churrasco vegano Só legumes Olha lá O neguinho tá bravo lá Olha que as vidas ficam por aqui Se você gostou Não esquece do like lá É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui Tchau, tchau 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri